Muitos me perguntam se dá pra fazer uma rendinha extra na internet. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você que fora do marketing digital, também tem como você fazer uma renda extra. Fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando resultados pra você na tela do meu computador. Opa, e aí? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você, vou comprovar uma renda extra que eu acabei focando algum tempo atrás. Eu dei uma sumidinha, falei que eu estava com alguns projetos e sim, realmente é um projeto que eu estou aí em ativa, né? Já faz duas contas aí do Mercado Livre que eu venho trazendo pra vocês. E hoje eu quero mostrar alguns resultados que eu tive com essas duas contas, né? Fora também que eu tenho alguma sociedade com algum pessoal aí também, mais duas contas aí que eu tenho por fora. E eu estou trazendo apenas duas contas que eu tenho que são minhas mesmo, tá? Só eu que cuido delas. Bom, esse aqui foi um resultado que eu tive nesse mês de março, né? Janeiro, fevereiro, março, abriu, maio, na verdade, desculpa. Bom, ó, aqui ó, pra mostrar que não é uma fraude, vou colocar aqui, ó, no dia 2, tá? Depois eu vou ficar rodando aqui o mouse, beleza? Agora no dia 1. Rodando aqui o mouse. Agora eu vou mostrar também que nessa outra tela, no dia 2. Vou virar aqui, dei uma mudada, e agora no dia 1. Esses foram os resultados que eu tive com o mês de maio, tá? Através do Mercado Livre. Se você não conhece essa plataforma, é uma plataforma que você pode vender produtos físicos, tá? Que você pode fazer, digamos assim, eu falo aqui, ah, sobre importação, né? Eu tenho outro canal que eu falo sobre isso. E eu explico às pessoas a como importar e vender também no Mercado Livre. Se você não conhece esse meu canal aí, eu vou deixar um link na descrição, pra que você possa também se inscrever lá. Se você gosta desse tipo de assuntos também, sobre Mercado Livre, Dropshipping, estarei falando mais sobre esses assuntos lá no outro canal, tá? E não aqui nesse de Marketing Digital. Mas eu trouxe aqui no Marketing Digital, por quê? Muitas pessoas ainda me perguntam aqui desse canal sobre Mercado Livre, tá? E querem saber como estão os meus projetos. E eu vim aqui trazer pra vocês, tá? Essa resposta aí. E eu quero agradecer a cada um de vocês aí que estão inscritos no meu canal, porque eu trago pra vocês conteúdos de qualidade aí, pra ensinar a cada um de vocês como fazer coisas do tipo, assim, renda extra. Isso aqui foi uma renda extra, foi um projeto que eu trouxe aí, pra que vocês possam ganhar um dinheiro fora do Marketing Digital também, tá? Eu sempre falo pra vocês, galera, que vocês têm que construir um ativo fora também de outros tipos de nichos, né? Sendo fora do Marketing Digital. Por exemplo, aqui eu trabalho com Mercado Livre. E, por exemplo, conheço pessoas que trabalham com Dropshipping também. E futuramente estarei trazendo conteúdos também sobre Dropshipping. Aqui no canal, um pouco mais. Só que, é claro, né? Vou ter que ter um projeto aí, vou ter que criar uns vídeos aí também. Trabalhar sobre Dropshipping, né? Pra poder ter mais conhecimento e trazer um conteúdo de qualidade, né? E trazer resultados também pra vocês, né? Que não somente estou falando aqui na garganta, né? Bom, então esses aqui foram resultados que eu trouxe, ó. 600 reais em um dia, tá? Teve uns picos aí, ó. Gigantesco aí de dinheiro, ó. 400, tá? Teve uns picos bem bons aí. Claro que juntando tudo isso aqui, deu um stop aí também, né? Então, são também vendas todos os dias, praticamente, que eu não estou trabalhando e acaba tendo vendas também, né? No Marketing Digital, tem a questão de você também fazer vendas dormindo e no Mercado Livre também, né? A única coisa que você tem que fazer é postagem no correio. Na verdade, nem eu não vou até lá. Na verdade, os coletores vêm até em casa, né? Pegam aqui, tem um horário pra ele pegar. E eu depois eu entrego na mão dele e ele vai lá e faz a continuação da entrega, né? Então, esse é um sistema bom que você pode trabalhar totalmente de casa. Eu nem preciso sair de casa pra poder fazer postagem nos correios. Eu só ligo lá na franquia e eles vêm fazer a busca, a coleta aqui em casa, né? Então, esse aqui foi um ganho. Não sei se pra vocês, mais de 5 mil reais. Eu fiz aqui um cálculo aqui, ó. 5.199,94 com Mercado Livre. Esse aqui é de faturamento. Lembrando, tá, pessoal? Tem muitos haters aí que falam, ah, foi faturamento e tal. Tá, pessoal, 5 mil de faturamento. Vamos levar em consideração que eu tive 2 mil aí de custo aí. Menos 2 mil. E aí? 3.199, 3.200 reais de lucro líquido. E aí? Será que é um valor bom pra vocês aí? Pra tá trabalhando com uma renda extra? E, sei lá, você que é funcionário aí, ganha 3 mil reais fazendo uma renda extra por fora. Será que não é bom pra cada um aí de vocês? Eu acredito, pra mim, na sinceridade, é muito bom. 3 mil reais na conta a mais, rapaz. É uma coisa muito boa. Então, esse aqui foi um vídeo aí que eu quero mostrar pra vocês resultados que eu tive do projeto de Mercado Livre. E, se vocês quiserem também, eu trago um vídeo aí explicando uma técnica aí que eu posso estar mostrando pra vocês como vocês escolhem produtos importados, né, de fora aí, até mesmo, digamos aí, do AliExpress aí. E você pode procurar produtos aí na internet, aí no Mercado Livre, pra que você possa vender também, tá? Esse aqui foi um vídeo mais de resultados, pra que você possa aprender, pra que você possa saber que também tem vida fora do Marketing Digital, né? Mas também que você tenha também outros tipos de projetos aí na internet aí, né? Que você... Criativos fora também no Marketing Digital, também se você trabalha com Mercado Livre. Trabalho fora também no Mercado Livre e Marketing Digital, trabalhando com Dropshipping, sei lá, outro tipo de ganhos, tá ok? Então, esse aqui foi um vídeo demonstrativo aí dos resultados dos projetos aí do Mercado Livre que eu estou tendo, tá? E a cada dia cresce mais, tá, pessoal? Então, isso aqui é um ativo muito forte, tá? Muitas pessoas ainda compram produtos físicos e também gostam de comprar através do Mercado Livre. Isso aqui pode ser um ativo que você pode também fazer igual eu, criar algumas sociedades aí, algumas pessoas que você entra com conhecimento e as pessoas acabam trabalhando, assim, né, fazendo a postagem, fazendo a etiqueta e você entra apenas com conhecimento e o seu dinheiro também. Eu já tenho duas, na verdade, tenho cinco contas aí no Mercado Livre e duas eu administro e outras duas eu tenho com sociedade com algumas pessoas aí, né? Eles fazem as postagens e eu apenas administro e dou dicas pra eles pra como fazer o aumento das vendas do Mercado Livre. Então, não é somente esse 3.199 que eu tenho. E aí, gostou do vídeo? Bom, nesse vídeo eu estarei mostrando pra você que realmente vale a pena você fazer outros tipos de ganhos. Constantemente eu falo pra vocês criarem ativos pra que você tenha vários tipos de ganhos pela internet. Esse foi um desses meus vídeos que eu criei. Já há algum tempo eu falava sobre Mercado Livre, mas eu trouxe agora à tona novamente porque tem muitas pessoas ainda vindo entrar em contato comigo através de outros vídeos e eu não gostaria de falar apenas de marketing digital toda hora, mas sim também abrir um pouco mais a mente da galera que trabalha com marketing digital que sim, é possível fazer outros tipos de renda extra através da internet, usando também Mercado Pago e também futuramente estarei falando sobre Dropshipping. Eu estou aqui focado com alguns outros projetos, estarei trazendo mais pra você aqui sobre como você ganhar dinheiro pela internet além do marketing digital. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo porque assim eu vou saber que você gosta que eu traga também outros tipos de ganhos através da internet, não somente do marketing digital para marketing de afiliados, mas sim Mercado Livre, Dropshipping e dentre outros tipos de ganhos, tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou realmente eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber um pouco mais como eu consegui fazer mais de 5 mil reais trabalhando com o Mercado Livre, fazendo uma renda extra aí para ganhar um pouco mais de dinheiro pela internet. Então eu fico por aqui, espero que tenha gostado. Lembrando, se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo e também deixa seu like. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau!